Gente, boa tarde. Festinha de aniversário do Cauê e de Ana Luísa, meus priminhos. Vou aproveitar que não tem música agora e fazer um filme rapidinho. Vou mostrar a eles aqui quais são. Gente, olha que lugar mais bonito. Piscina, a turma se divertindo. Eu também ainda vou entrar nessa piscina, mais perto. Essa aqui é a Ana Luísa, aniversariante, sete anos. E esse aqui é o Cauê. Oi, Cauê. Dá um tchau para o pessoal. Tchau, tchau. Esse é o Cauê, sete anos. Ana Luísa, tudo bom? Olha que coisinha mais linda, cabelinho mais lindo dela. Tremendo, olha como está tremendo. A água está muito fria? Olha a turma se divertindo aqui. Olha que delícia. Está frio hoje. Está um dia frio aqui. Não está muito quente, não. Mas quem esquenta a cabeça com isso? Ninguém. E o papai dando um trato no menininho, no chuveiro. E é isso aí. O pessoal está se divertindo para caramba. Tem bastante gente, por enquanto. Não chegou todo mundo ainda, porque é almoço. E tem bastante gente para chegar. Mas a gente já está comendo uma carninha. Quem gosta de cerveja está tomando uma cervejinha. Um suquinho. Olha que lugar mais maravilhoso, né? Uma casa linda. Uma casa linda, muito grande. Muito espaçosa. É um lugar de zona rural. E essa casa é a porta para isso. Para festas. Casa muito boa. E um churrasco. Vou mostrar o churrasco ali. Até já mostrar. Vou mostrar de novo. A gente tem que ser rapidinho para evitar que não tem uso, né? Por causa dos direitos autorais. O tranguinho. E cáfita. Aqui é uma carne maravilhosa, né? Essa amarelinha. Tá, gente? E aqui. Estarmos para fazer.